Sejam bem-vindos a mais um PodPay, então rapaziada, fica com nós aí, hoje a gente tem um convidado muito foda, de verdade, da hora ele tá aqui com vocês, João Gordo. E aí, João? Beleza, como é que tão? Tô bem, e você, como é que cê tá? Ah, tô bem, mais ou menos. Bem mais ou menos? Pô, quem mais ou menos, João? Ah, mano, passando umas épocas meio ruins aí de saúde, tá ligado? Pós-pandemia aí que não tá fácil, cara. É bem engraçado, cara, só tem umas histórias absurdas aí, cara. Eu abri várias fotos e vi você em palco muito louco. O que mais me chamou a atenção é realmente as imagens, mano, e cada imagem parece que é um João Gordo diferente, mano. São vários João Gordos na minha, né? Olha, quantos anos você tinha aqui, João? Sei lá, cara, uns 20 e pouco, cara. Aqui cê já era muito louco? Pela... Oh, nossa. Era o... Foi o Prime, o João Gordo. Ele parecia um casimiro aqui, ó. Jovem, ó, pela camiseta que eu tô vendo aí, isso aí foi um show que foi Ratos e Sepultura no Mambembe. Caralho! Em 1987, 88, sei lá quando, essa camiseta aí foi o Igor Cavaleira que pintou a mão pra mim. Nossa! Então foi isso, essa foto era essa época aí, em 1987. Quando aconteceu o punk, eu tava ali, cara, já tinha já 13, 14 anos, né? Como que foi a sua primeira... A primeira vez que cê viu o punk e cê falou, caralho, esse bagulho é muito louco? Cara, foi no programa Fantástico. Ah, mentira. Juro, juro, no Fantástico. Em 1977, era uma... O que ele devia tá falando, tipo, como aparece os funkeiros na TV. Era uma matéria sobre o Sex Pistols, né, cara? Que era o culto ao lixo, os caras, os pães com os alfinetes, assim, cara, aquela coisa... Aquela, né, dos anos 70, assim. Horrível, eu falei, nossa, que merda. Depois eu fui no dentista, cara, olha só, cara, ele tinha uma revista Veja, que tinha uma matéria do Sex Pistols também, cara. Aí eu peguei, arranquei as páginas, ele veio pra casa. Você rasgou a... A revista do dentista. Do dentista, ele veio pra casa. E aí, nessa época, tinha uma revista de rock que rolava no Brasil, que chamava a revista Pop. E essa revista, era grande essa revista, né? Eles lançaram um disco, cara, que a revista Pop apresentou o punk rock, que era com um monte de disco Ramones, Sex Pistols, que saiu aqui no Brasil, cara. Isso aí influenciou todo mundo, fora os filmes, que a gente não tinha contato com porra nenhuma. Então, o que influenciou o punk aqui no Brasil? O Warriors, o Bairro da Noite, Mad Max 2, tá ligado? O Laranja Mecânica, né, meu? Então, criou esse ganguismo. Aqui em São Paulo surgiu, né? O Corsos, o Cérbero. E isso tudo em 84, assim, quando tava a ser a Mistureba. O Sepultura também, acho que de 84, só que lá em BH. É uma cena, você pode ver como a cena acontece no mundo, às vezes, assim, né, meu? Acontece aqui, acontece ali, a mesma coisa. O pessoal meio que, né, tem umas... Parece que é, não sei o que é, né? E muito foda saber que o Sepultura... E o Sepultura, ele já conseguiu destaque também na cena de Metal Logo de Cara? Então, eles foram crescendo, né? Lançando o disco, e... Em 88, eles conseguiram o contrato com a Roadrunner Records de Nova York, cara. Nossa, caralho! E lançaram o disco, Benef The Remains, que, assim, projetou os caras pra... E a gente também conseguiu um contrato, só que... Um fato muito interessante, que eu acho que o fato de a gente não falar inglês como eles, e ser todo um spunk malucão, o cara meio que travou, e a gente não foi junto, sabe? Caralho! Puta que parê, mano! Eu pensei que agora... Não tinha nenhum que sabia falar inglês! Puta, cara, a gente era tão tosco, cara! 210 quilômetros, eu posso chamar da Angatuba, cara! Uma cidadezinha lá, de Itapitininga, de Paranapanema, uns pedaços doidos aí, cara! E lá tinha movimento punk também? Ah, meu, cidade do interior, cara! O único roqueiro lá era eu, assim, né? Só que assim, foram os três anos mais loucos da minha vida, cara! Ali eu aprendi tudo que não prestava, cara! Angatuba! Nossa, seu pai quis... Seu pai quis te afastar do problema, ele te levou! Aí eu comecei a fumar cigarro, comecei a beber, tá ligado? Comecei a fumar maconha, foi tudo ali, cara! Foi uma doideira! Caralho! Foi uma adolescência linda do interior, cara! Com certeza! Hã? Você gostou! Pô, foi legal pra caramba, velho! Eu tava longe do rock, mas eu tava lá, conectado lá com o pessoal do interior, cara! Mó classe A, cara! Caralho! Eu fiquei imaginando, então, a galera da idade dele, tipo, tudo acadêmica, tentando entrar na faculdade... Então, você destoava muito da galera, né? É, bastante, cara! Bastante! É, bastante! E quando você volta? Pra onde? Pra São Paulo! Do interior você volta pra São Paulo? Volto! Volto pra São Paulo, porque meu pai me expulsou de casa uma época e eu voltei pra São Paulo por causa da minha avó, cara! Aí tinha que arrumar emprego, ele me mandava pra arrumar emprego e de vez de arrumar emprego eu ficava lá na São Bento, com os punks, né? E aí começou a me envolver mais com punk, punk e pai, vira um rolo, né? Cair no movimento punk de verdade, sim, cara! É, com todo esse pessoal, conheci todo mundo, já conhecia já alguns... E aí comecei a andar lá no meio do povo lá, até quando teve essa queda, né? Depois de uma... Como é que foi, cara? Foi uma matéria do Fantástico! De novo? De novo, é! O Fantástico meio que fodeu! Por que que ele falou? Não lembro direito, cara, né? É, foi uma matéria que queimou o filme geral, né? Os caras com uns facão... Tipo, deu uma criminalizada na parada! É, tomando cachaça, assim, os punks, não sei o quê... Chegou no outro dia na São Bento, polícia só dando tapa na cara de... De punk! De punk, saca? E aí meio que acabou, assim, não tinha mais show, porque tinha briga, aí meio que acabou! A gente pegou também bastante aqueles artistas de rua, né? Que faziam a Praça da Sé, seu Cláudio, seu Adão, que come moeda pervendo, né? Ia buscar eles na Praça da Sé e trazia o índio Chiquinha! O que que o índio Chiquinha fazia? Puta, ele ia fazer uma dança horrível, assim, cara! Era isso! Essa é a lembrança do João Gordo, do índio Chiquinha! É, é, é! O que que o índio Chiquinha fazia? Ele fazia uma dança escrota! Ele fazia uma dancinha escrota, assim, tadinho, cara! Caralho, mano! Eu queria muito ter apresentado esse programa! É, esse programa é absurdo! Teve um mais escroto, cara, teve um mais escroto ainda, cara, que foi o, como é que é o nome, cara? Era o Fundão MTV, que era tipo um, eu era um professor fascistão, assim, e tinha uns alunos pra eu responder pergunta, e lógico, os caras erravam de propósito, e quem errava, tomava uns castigos horríveis, cara, de umas melecas na cabeça! E eu, burro, idiota, sabe, uma opressora, assim, cara! Eu falei, meu, se fosse hoje, cara, o programa! E na época você não se incomodava em fazer esse personagem fascista, assim, pá? Cara, eu tava zoando ali, tipo, uma zoeira, né, cara? Hoje em dia eu penso que era um personagem fascista, que era um professor filho da puta! Opressor, cara, obrigado! Otário! E os moleques tão se divertindo muito, rachando o bico, e eu ali, é, um monstro, cara! A gente tinha o patrocínio da Vans, só que a Vans agora cortou o patrocínio! E estamos precisando de patrocinadores, a gente fez até uma... Alô, anunciadores! É, pro programa, e eu fiz aqui um lance aqui, cara, deixa eu ver que eu não... Fala, fala pra nós, meu amigo! Mano, panelaça, eu sempre paguei um pau do caralho! Inspiração também, né? Pra caralho, principalmente porque, mano, só levava a galera que eu curtia! A gente fez um Catarse, cara, né, pro pessoal ajudar aí, né, a gente, né, pra ficar sócio nosso, né, meu? Sim! www.catarse.me barra panelaco, underline 2022! Se vocês puderem colocar na telinha aí! Por favor! Oi, rapaziada, o que quiser, né, mano? Chega aí com a graninha pra fazer... E aí, como é que é? Vai virar sócio, vocês vão anunciar a galera? Não, e tem o Pix também! Panelaco 22, arroba gmail ponto com, cara! Isso aqui, cara, pra gente conseguir pagar a técnica nossa, né, cara? Caiu o patrocinador... Aí é ruim! Aí é ruim, cara, porque pagar pra fazer, eu adoro fazer, cara, mas pagar pra fazer é triste, cara! É triste, dá tristeza! Então você, que quiser... Patrocinar, né? Exatamente, tem o Pix e tem o... Como que é o nome? Catarse? Que fala? Catarse, né? Catarse! www.catarse.me, né? Barra panelaco, underline 2022! É isso aí, rapaziada! Que quiser virar sócio aí do panelaço, fica à vontade! É, não contém prêmio, cara! É só pra não deixar o programa morrer, porque é um programa tão legal, velho! Então, exato! Você que gosta, mano, dá incentivo! Eu fui fazer uma treta de hipó com os caras do... Do Alice in Chains, tá ligado essa banda? Alice in Chains! Já ouviu falar! Já ouviu falar, né? O que que rolou? Esse vocal até já morreu, já esse cara aí! O cara morreu de overdose, de heroína e tal, cara! Era 11 da manhã, assim, os caras queriam uma droga, eu falei, eu arrumo pra vocês, né, cara? Aí eu liguei pra uma amiga minha e falou, ó, os caras tão gringos, eles querem comprar, mas a cobra deles, o preço em dólar, lá que eles pagam lá, esse livro, 120 dólares! Pra você dar uma lucrada também! É, é! E aí, a menina, os caras compraram 10 gramas, eu fui com os caras do Alice in Chains a pé, pela Pamplona, assim, a Paulista, desceu até na casa do amigo meu, lá embaixo da Pamplona, os caras pegaram a parada, deram uns tecão, 11 da manhã, assim, cara, os caras do Alice in Chains pegam, assim, na Paulista, tudo perdido, cara! Nossa! Falei, olha esses caras, velho! Mas você ganhou dinheiro! Não, eu não ganhei nada, eu só fiz aí um intermédio, quem ganhou foi o meu amigo lá, cara! 11 da manhã na Pamplona, assim, caralho! Eu fiz bariátrica em 2003, eu perdi 80 quilos, cara! Caralho! É! E aí? E aí engordei de novo, cara! E aí? E aí engordei de novo, cara! Fui engordando, aí eu fiz umas dietas, saca? Uma época aí eu perdi uns 20 e tantos quilos, fiquei uma magrão, aí voltou monstro de novo, cara! É foda, né? Muito louco, velho, é! E bariátrica, eu tenho uma irmã que fez, né? É uma cirurgia invasiva pra caramba, né, mano? Tipo, você fica um pouco debilitadinho, né, na época? Ah, meu, eu, saca? Ah, não pode beber, não, eu virei o maior bêbado, cara, saca, meu? Você nem... Fez a cirurgia e falou, foda-se, tô magro, vou continuar vivendo da forma que eu vivia! É mais ou menos isso, cara! Um amigo meu, que é o Antônio do Corzus, ele falou, gordo, vamos fazer uma banda de death metal! Você sabe o que é death metal? Irmão, é... Você sabe o que é o rap, é? Death metal, você falou... Ah, então eu sei o que é! É! E as letras satânicas, assim, eu falei, vamos fazer então! Vamos aí! Aí fizemos a música, a banda se chama Lockdown, ele fez as músicas, eu cantei via WhatsApp, o cara mandava a música, eu cantava em casa, mandava pra ele, meio muito louco isso aí, cara! E aí, saiu o disco, o disco, sabe, saiu, esse foi o primeiro projeto! O segundo projeto eu juntei com os rockabilly, nada a ver com o death metal agora, com os rockabilly lá do Arujá, que se chama Asteroides Trio! Os caras tocam a rockabilly, aquele baixão de pauta, aquele ponga, 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 guitarra acústica, baterista de pé, peguei as minhas músicas do Ratos, com o Xaveco de seu homenagem aos 40 anos de Rato de Porão, né? Aí eu fiz as versões rockabilly das minhas músicas do Ratos. Caralho! Aí saiu o vinil também, saiu demais, cara! E a galera, curtiu? Curtiu pra caralho, tá dando um show caramba! É, consegui fazer um disco novo do Rato de Porão, que era o Necropolítica, né? O Juninho saiu de bicicleta louco por aí, foi lá na casa do Jão, pegou o Jão com as bases, montaram uma base, foram pra Casa do Boca, foram pra Santos, montaram as bases, quando eu vi tinha 12 músicas pra mim, pô, coloca a vocal, velho! Caralho! Falei, fodeu, né, meu? Caralho, porque exige pra caralho também, né? É, 12 músicas, falei, fodeu! Falei, pô, então vamos gravar o disco que a gente vai fazendo e vai gravando, cara! Então a gente fez o disco no estúdio, praticamente! Nossa, que foda! Eu fiz 12 letras, tipo, em 10 dias! Caralho, rápido pra caralho! É, o disco assim é meio uma opereta, né? Porque o Júlio é tudo meio dessa distopia que a gente tá vivendo, né? A sessão do fascismo, negacionismo, terraplanismo, pilantragens em geral, cara! Sabe, rola em cima disso, cara! Mas ficou bom! Mas é... Músicas que a gente não ensaiou, cara! A gente fez no estúdio! Já tava fazendo show com essas músicas? Já tava... Pelo menos umas 3, 4 a gente tá tocando já, cara! Né? E o último projeto é o Brutal Brega! Brutal Brega, eu... Esse projeto é o seguinte, cara! Não era a minha intenção fazer esse projeto! Um amigo meu, o Valdério, baterista do Viper, guitarrista do... Ai, cara, esqueci o nome da bandinha dele! Falou... Ele... Que era ele cantando umas versões bregas, tipo... Cid Magal, coisa assim... Ramones, tipo Ramones, cara! Falei, meu, não é você que tem que cantar, é eu que tenho que cantar isso aí, cara! E desde então, na pandemia, a gente vem fazendo... Fala, grava essa, grava essa, grava essa... Tá trampando pra caralho, mano! É, a gente conseguiu juntar umas 35 músicas, velho! Caralho! É! Dessas 35 músicas, tá saindo o disco agora, saiu já o single Fuscão Preto, que tem no Spotify, que pode procurar aí... Tem o clipe também no YouTube também, Fuscão Preto, e saiu agora do Ciganinha do Almir Rogério, que é umas músicas bregas, né, cara? Mas assim... E vamos lançar um disco, lançar vinil, tudo isso aí na esportiva total, cara! Porque isso não é nenhuma novidade! O pessoal já vinha fazendo isso antes, cara, tá ligado? Tem o Mirão na cabana dele que tava fazendo... Falou... Tem... Quem mais? Quem fez isso aí? O Vanderville, o dinheiro... Quem mais fez, cara? Um monte de gente fez isso aí! E eu também tô fazendo, né? Eu acho que é o que os shows do Ramones lá, cara! Que eu já falei já, cara! Foram três dias que a gente abriu o Ramones aqui no Damachoc, e foi muito doido, cara! Que honra da cena! Mas era tipo três shows deles aqui que vocês abriram os... É, três shows em seguida! Caralho! Aí sim! Mas já dei coice, né? Rolei no chão, assim, ó! Virei mesa, falei, foda-se! Foda-se, eu vou causar! Vou morrer! Acabei de ser na parede! Eu vi... Você falou, mano... Três dias, cara! Eu vou abrir pra... Vou matar! Foi em 91, isso aí! Caralho, mano! É, 91! Deve ter tirado onda pra caralho! Falando, falando... Quase morre! É, quase morre, cara! Caralho, batendo a cabeça... Dá, você tinha um ano de idade! É! Nem aqui tava! Eu cheguei, assim, no Damachoc por trás, caralho! Eu cheguei, tinha uma rota parada! E os quatro Ramones na parede, assim, ó! Ah, mentiras tomaram em quadro da rota! Tomaram em quadro da rota, assim, cara! Aí eu cheguei pro Tenente e falei, Tenente, o cara são os Ramones, cara! Ele falou, encosta você também aí, Gostinho! E eu, caralho! E eu cheio de droga no saco, assim! Deu, né, cara? Você foi se ajudar, se fudeu! Me fudi, cara! Aí ele só bateu, assim, Entra, 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 Os gringos, cara! Meu Deus do céu! Mas depois ficou tudo bem ou vocês... Ficou tudo bem, ficou tudo bem! Encosta você também ou seu gordinho? É, encosta aí, gordinho! Se fudeu! Puta, eu fui cuzão pra caramba, Devei pra deixar rolar os zemos, Tadinho dos zemos, né? Deixa, deixa o menino! É, só queria chorar, cara! Só queria chorar! Sem contar, assim, Que naquela época, assim, Tinha uma homofobia lascada, Também, envolvida no meu bagulho! Caralho! Com as calças, tira, roupa, tudo! Então, saca, Todas essas coisas que eu era escroto, assim, Eu me arrependo, assim, tá ligado? De ter falado, de ter feito e... Te entendo! É! A Tainá Bonazzi falou aqui, ó, Você já entrevistou muitas pessoas interessantes, Quem você ainda não teve oportunidade de conversar, Que gostaria? Agora um que tá vivo aí! Um que tá vivo? É! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Um que tá vivo! O... Quem, 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 cara? Ou um outro que já foi também, né? Caralho, cara! Não sei, cara! Não sei! Martinho da Vila! Nossa! Não, Martinho da Vila é foda, hein? Mas Martinho da Vila morreu ou morreu não? Não, não morreu não, cara! Paulinho da Viola! Caralho! Paulinho da Viola é foda! Eu queria muito conversar com o Zeca Pagodinho! Zeca Pagodinho é meu amigo! Você já gravou uma coisa, né? Já fui na casa dele, cara! Ele bebe muito mesmo? Cara, ele fica tomando cervejinha desbaratinada o seu tempo inteiro, cara! Obrigado! Quando vai ver, tomou 18 litros de grama! É, é, é! Mas o Zeca é outro que vai falar, Ah, não precisa! Não, não precisa! Quer fazer um churrasco? Isso não é faz, não é ficar trocando, né? O Zeca, ele... Foi um pouco antes de eu virar vegetariano essa... O Zeca fui virado numa balada! E chegou lá no Zeca, cara! Eu tomei um Prozac, cara! Comecei a tomar bebê em cima! Fiquei muito louco de Prozac! O que é Prozac? É um remédio que, sei lá, de... Te dá um ânimo? É! E eu fiquei muito louco de Prozac lá com o Zeca Pagodinho, cara! Eu lembro que ele mandou fazer um cabrito pra nós comer! Eu olhei naquele cabrito, assim, e falei, caralho, cara! Será que eu como esse cabrito, cara? Comeu? Puta, então, eu tava mesmo nessa transição do vegetariano aí, cara! Ah, é! Mas isso que você ficou louco antes de entrevistar ele, você entristeu? É, caralho, ah, meu, foi uma cagada, cara! Foi ruim, foi ruim, foi ruim! Sabe quando eu bati errado o bagulho? Eu já tava virado de outra coisa! Eu fui tomar Prozac com cerveja, aí negócio fez um XYZ na minha cabeça, que eu fiquei mó... Ai, caralho! Fudeu, cara! O Zeca falando longe, assim... Meu, cê tá legal, gordo, lá num túnel, lá... Que eram os punk dolls, que eram os caras que gostavam do estilo de som, que eram New York dolls, e os caras, assim, eram meio gay, assim, tinham cabelinho, assim, os caras tacaram fogo no cabelo dos caras, velho! Por nada! Por nada, cara! Sabe, meu, e todo mundo rachando o bico, sabe, sabe, meu? Então, é uma coisa que hoje em dia não tem cabimento, cara, né? É, e nunca teve, né, João? Nunca teve! Mas, mano, de verdade, João, cê... Cê gostou de trocar ideia hoje com nós? Gostei, cara! Acabou já? É! Eu acho que sim, né? É, eu li todas as perguntas, a gente falou dos livros... Até pra não ser o que falar também, Godassi! Não sei, já falei, já pedi... Pode acabar essa porra, hein? Já pedi o dinheiro, já não pedi o dinheiro aí? Já pediu! Já pediu, caralho, já pediu! Não, mas é isso mesmo, querido, pessoal, ajude-nos, por favor! Por favor, mano, o Panelaço e o... como que é? Do Viga? O Solidariedade Viga! Exato! Dá pra vocês colocar aí também os arroba aí nossos aí! Tá tudo aí, caralho! Vamos colocar tudo na descrição, com certeza aí! Rapaziada, aqui você ainda que não segue o João Gordo, tá aí na descrição, o Jota Gordo, pra você seguir! E lá, com certeza, cê vai ter o link pra todas essas outras paradas que ele falou, desses projetos! Bora ajudar! Eu, particularmente, gosto muito do Panelaço e compro o livro dele, que, mano... www.rdpeido.com.br Aqui, ó! É, tá aí o adesivinho aí, ó! Pô, esqueci de falar do meu podcast, cara, cara, eu acabei de ver ali o... Beleza, João, beleza! Olha lá! Super Plá! É, então, vai ter, eu tô fazendo! Ah, vai sair ainda! Vai sair, tá quase pronto! Mostra aí, mostra logo pra galera aí! Tá quase pronto, cara! Eu vou acabar o Panelaço primeiro, porque eu não consigo fazer dois programas ao mesmo tempo, cara! Aí, aí, aí... E quando tiver, vai entrar esse aí, o Super Plá! É isso! Super Plá! Vai ser, vai ser uma... Vai ter convidados? Como é que vai ser? Como que vai desenrolar esse podcast aí? Puta, vai ser tipo podcast! Eu vou falar mais de rock, histórias do rock, né, cara? Tava pensando, mas também... Chamar a galera das antigas... É, é, o pessoal pra contar história mesmo! É o mais legal, né, meu? De podcast, não é isso? De podcast, é isso! Pra caralho! Certo, é contar historinha, cara! Mas vai ser só áudio ou vai ter vídeo também? Vai ser tipo aqui, assim, ó... Igual o de vocês, é o mais legal! Cenariozinho, pá! É, cara! Da hora, caralho! Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal! Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos! Dignidade sempre!